Fala amante dos games, eu sou o Guilherme Voltari, se você está no canal Gtech Gameplay para curtir os melhores momentos da live que acontecem na segunda, quarta e sexta às 8 horas da noite, então esse vídeo está editado com os melhores momentos, então você não precisa pular ele, assista até o final e se você curtir já deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative notificações e acompanha nossas lives clicando nos links das redes sociais aqui na descrição e no comentário, então bora para o vídeo. Bora. Mata a mata, estranho. Tô vendo esses corpos dos negros. Mata a mata, estranho. Tei tínhão muito russa. Nem vi de onde Alá, negu lá Tchau, tchau. Nossa, difícil demais ver os caras, os caras são muito rápidos, o problema é que não tem time, não tem nada, então quem vê primeiro mata. Tchau. 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 O cara sumiu Se você correr Procurar alguém Na hora que vier alguém em pé, atirar Tá louco Tem uma bagunça velho Tem uma bagunça, morreu um aqui Olha lá o cara Tô com 26 de vida Ah, apertei aqui gente Ah, pelas costas Acordar já dá uma... Ah, acordei morto Aí ó, tá vendo? Ah lá! Esse trem é uma maluqueira danada Você já acorda tomando pipoco Não tem lugar certo pra ficar Você não vê ninguém Você vê se já tomou pipoco Olha lá Acerta Você tem 30 segundos de tempo Ah Você já acorda onde tá todo mundo acordando Olha o cara ali Game over Morri... Não, matei 7 Morri 11 Olha o Dutra E aí, gostou? Deixa o seu curtir Se inscreve no canal E nos siga também Nas redes sociais Aqui na descrição Participe das lives Toda segunda, quarta e sexta Às 8 horas da noite E também faça parte Do nosso canal Lá no Discord O link tá aqui na descrição E no comentário também Até o próximo vídeo E falou! Tchau